Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez pra estar criando conteúdo aí, pra estar fazendo um vídeo aí pra vocês estarem gravando. E falando agora, falando não, aliás, reagindo mais uma vez ao caso aí, Haluca, né, que se estende há mais de um mês. Dessa vez o react vai ser do Putz Haluca 2, embora eu não tenha feito do primeiro, porque eu entrei mais tardiamente nessa questão de postar, porque eu tava vendo o que tava saindo aí de todos os lados, né, e realmente assim, é, bom, é o vídeo mais aguardado, né, é, praticamente aí um anime, né, da vida real. Então, vou simplesmente reagir a isso, peço pra que vocês deixem o like, comentem, é, compartilhem aí o vídeo com quem talvez possa gostar, né, e diga aí o que que você tá achando disso que tá acontecendo e vambora. Eu esperava mais. Tanto expectativa, fiz um vídeo só me ameaçando como se realmente tivesse algo sobre mim, e eu esperei. Olha como eu esperei. Em 4 dias de atraso pra um react vagabundo, fiquei no aguardo das informações incríveis que tu tinha pra mostrar, mas não rolou, né, elas não existem. Foi tudo um bait. Tu usou meu nome pra chamar atenção, criar todo um evento sobre seu vídeo, esse no qual o orçamento foi todo pra câmera e figurino, né, gravação 4K. Eu tenho 9 horas de arquivo bruto, 700 dicas de conteúdo e um time de editores emocionados. Pena que não sobrou pro teu roteiro, né, porque teu vídeo de 45 minutos e nada é a mesma coisa. Pensar que tu criou todo esse hype pra soltar um conteúdo raso, inútil, que não acrescenta nada à situação, é até engraçado. Essa cutucada aqui que ele deu, foi pelo fato, pelo fato de que ela fez aí dois vídeos e nenhum dos vídeos teve nada demais, né, assim, nada que realmente apontasse algo, né, mas enfim. Tô postando no Instagram, ah, dia 6, às 6 da tarde, o dia em que a internet parou junto a uma imagem bizarra, feita provavelmente por uma criança, o que independente, o povo não queria uma resposta da sua parte. A galera queria saber o seu lado da história, então vê que você faria um vídeo sobre o caso. Depois de semanas de completo silêncio, foi o bastante pra se criar interesse, porém antes da data marcada, surgiu no seu canal um conteúdo em estreia. Ele seria liberado às 6 da noite, que ninguém entendeu o porquê daquilo, já que as datas não batiam, porém quando deu o horário, todo mundo descobriu que se tratava de um trailer, algo pra ripar ainda mais a situação, o que não só isso, mas também era uma ameaça. E o primeiro convidado para a nossa brincadeira é ele, o poderoso, o onipotente, Deus Dico. É, e realmente eu senti que ela ameaçou muito ele, assim, falando que tem algo pra falar, que tem coisas sobre ele pra entregar, pra dizer, e que ele sabia disso, e no final do vídeo não entregou nada. A primeira vez na sua vida, Diguinho, você vai sentir na pele o que você fez com muitas pessoas para o benefício próprio. Eu fico feliz que seja eu a fazer isso, porque tudo que eu irei falar irá colocar muitas pessoas para pensar a seu respeito. Mas o melhor de tudo é que eu sei que o menininho arrogante que se coloca no papel de Deus justiceiro da internet, irá ficar muito chateado quando a verdade vira tona. O que minha reação a isso foi simples. KKK, vambora. Porque na porra, Luca, tu não tá entendendo o presente que tu me deu. Eu não ia fazer outro vídeo sobre o caso, nunca comentei sobre o mesmo assunto em sequência, e por isso eu não tinha interesse em falar sobre isso mais uma vez. Porém, com a tua ameaça, agora eu tinha motivo pra um outro vídeo. O que é diferente de você que fala... Realmente, acabou virando um presentão pra ele, né? Porque isso aí fez o fluxo do canal dele aumentar muito, né? Por esses dias, isso daí foi um presentão. E no final das contas, não teve nada contra ele, pelo menos até o momento. Se tiver, tem que mostrar logo, né? Porque tá feia a coisa. Falou, falou e não disse nada, eu tenho bastante coisa sobre ti e você sabe disso. Mas já já a gente chega lá. A questão é que esse foi um vídeo trailer, postado em estreia pra ocultar a adoração, que meus parabéns, a ideia realmente foi boa. Por conta disso, a expectativa pelo conteúdo principal foi lá no alto, todo mundo tava aguardando, tritando de noticiou, vários canais abriram live só pra esperar até o vídeo, o que chegando perto do horário... As 24 horas serão 48 horas. Simplesmente não teve nada, não houve vídeo, ele foi adiado. Avisem que vocês quiserem que amanhã eu vou parar a internet. Porque no dia seguinte, no sábado, aconteceu a mesma coisa. Bateu 6 da tarde, não tinha nenhum vídeo. O que pra segurar um pouco a situação, o Haluca postou o seguinte... O Haluca está em live ansioso para acompanhar o conteúdo que sai hoje. Uma coisa é certa, o conteúdo sai hoje, mas apenas se o Haluca assistia em live. Porque olha só, o Haluca aceitou suas condições. Então, Haluca, posta esse vídeo. Posta o vídeo que a gente vai ver em live. Fala abaixo, meu filho. Pode postar. Vamos reagir a esse vídeo. Tamo contigo. Agora, Haluca, posta aí a 6 horas que a gente vai ver. A gente vai reagir a esse vídeo sim. E isso era algo que o Haluca não esperava. Porque isso aconteceu no sábado e o vídeo só foi sair na segunda. O que prova que essa postagem foi realmente uma tentativa de colocar a culpa do vídeo não ter saído no dia. E uma outra pessoa. Adiar o conteúdo mais uma vez pegaria mal demais. Sendo assim, o Haluca postou que o Jean não fosse aceitar as condições. Dessa forma, ganhando uma justificativa para o adiamento. Mas o Jean aceitou. Não só isso, mas fico lá esperando por 2 horas e adivinha? Cara, eu acho que eu vou finalizar essa live, mano. Já passou muito tempo, mano. Não tá acontecendo nada. Eu já tô a 5 horas de live. Ué, Haluca, tu não disse que o vídeo sairia no sábado? Uma coisa é certa, o conteúdo sai hoje. Mas apenas se o Jean assistia em live, o que aconteceu, Haluquinha? Tu mentiu? Claro que tu mentiu. O vídeo só foi postado na segunda. O que pensando dessa forma, um conteúdo que precisou ser adiado 3 vezes. Que foi apresentado como algo que destruiria a minha reputação na internet. Um vídeo de mais de 700 gigas de tamanho, com uma equipe de editores por trás. É óbvio que a expectativa tava lá em cima. O que quando saiu e todo mundo percebeu que era só um react vagabundo, a decepção. É o que eu falei. Esperava mais. Porém, antes de comentar sobre ele, eu queria entrar em alguns pontos mencionados nesse vídeo daqui. E o primeiro convidado para a nossa brincadeira é ele. O poderoso. O onipotente. Deus Digo. Pra quem não conhece, diga um garoto mimado de 20 anos que provavelmente cresceu na casa da avó. E tu ainda mora com a mãe. Então, quem é você pra falar alguma coisa? E ele ficou popular na internet por fazer opiniões pessoais populares sobre erros e falhas de terceiros. Melhor isso do que induzir pessoas ao erro pra expor na internet como se estivesse fazendo alguma justiça. Haluk, eu nunca fui ameaçado de processo pelo que eu faço. Mas e você? Que iludiu uma pessoa autista e apagou com medo de dar merda e agora tá sendo processado até pelo Hulk BR. Afinal, ele é perfeito. Vamos lá, já fiz vídeo sobre um tema que na real era bait, eu não sabia. Sendo assim, fiz outro pedindo desculpas sobre isso. Postei esse daqui com um título absurdo muito além do aceitável. Demorei dois anos pra perceber e mudar. Exagerei nesse daqui. Nesse eu criei um problema pra uma pessoa que não tinha nada a ver com a situação por ter confundido os thumbnails. Enfim, esses são erros que eu consigo lembrar rápido. Com certeza tem outras coisas. É, realmente assim, reconhecer o erro é uma virtude, né cara? Tipo assim, ah, normal, todo ser humano erra. Mas assim, reconhecer o erro é uma virtude e tá faltando isso em algumas situações. Inclusive até o Gian, se eu não me engano, no vídeo que ele postou, ele pediu desculpa por se acaso ele falou alguma besteira, alguma coisa. Isso mostra que a pessoa quis reconhecer o erro e assim deve ser. Tá latindo aqui um cachorro aqui do vizinho, mas vambora. Se eu for parar por causa disso, não sai vídeo. Pois é, mas e aí, Raluca? Eu consigo reconhecer os meus erros. Já você é outra história, né? Ele é tão perfeito, mas tão perfeito, que quando a sua mãe o pariu, ele já veio com o saco peludo. Ih, que papinho, hein, pra você. Essa daí foi fogo, né cara? Impressionante. Ai, ai. Sensaciona de perfeição. Mesmo nunca mostrando o seu rosto nos vídeos, o que pra mim é um grande ato de covardia, porque é muito fácil se esconder atrás da própria voz. Com certeza, nunca apareci, né? Nunca mostrei o rosto. Eu tenho medo e me escondo atrás da voz, porque sou covarde. E covarde é você, que tem que gravar cá o Discord, porque não se garante com a própria palavra. O que que houve, Raluquinha? Não se garante no argumento? Seus dois vídeos respostas são provas que você não é capaz de responder ninguém. Aí me vem e posta o react. Como se fosse a melhor coisa do mundo. Pedindo diretinha no Instagram, dizendo, ah, eu só vou postar se o Jean reagir em live. Porque no episódio 3 é que começa a ficar bom. Digo, tu vai precisar de um advogado criminalista. Só que chega na hora do vamos ver e o teu vídeo não é nada. Tu não se garante. Não é à toa que fingiu o seu vídeo pra que outras pessoas resolvessem o seu problema, né? Não tô aguentando mais isso, velho. Não, pra mim já deu. Eu combinei com a ficar 3 dias sem responder ninguém, sem postar nada. Porque aí vai virar um caos, tá ligado? A galera que tava quieta, tipo, com medo de se pronunciar pra me defender e acaba levando o haste, elas tão começando a falar agora, entendeu? Então, tão fazendo alvoroce agora porque eles acham que eu possa ter supostamente me matado, entendeu? E aí, Raluca, quem é o covarde aqui? Caramba, eu lamentava isso, hein? Brincar com uma coisa tão séria dessa, né? Mas eu não duvido de mais nada nessa internet. Quando eu tomei coragem pra assistir seu vídeo, eu não acreditei que seria algo tão ridículo e tão superficial sobre tudo o que tinha acontecido. Eu fico feliz que seja eu a fazer isso. E sim, pessoal, tava aqui, explícito pra todo mundo, que o Raluca iria só comentar sobre o meu vídeo. O que ninguém esperava que fosse ser um react roteirizado, até porque eu nunca pensei que essas duas palavras iriam se juntar um dia, mas deve ser natural pra ele que fecheado por 3 anos, mentir reação também. Agora deu carai mesmo, viu? Deu a porra. Esse vídeo foi tosco. O cara me comprou um nazista, ficou fazendo isso daí na frente da câmera, trocou de roupa como se nossa fosse algo incrível e juntou tudo isso a uma frase de efeito ridícula. Quando eu vi isso pela primeira vez, a minha reação foi tipo isso daqui, ó. Toda uma equipe de editores, uma agência por trás te assessorando, mas ninguém pra te avisar que tava feio. É impressionante mesmo, com toda uma equipe ainda ser colocada uma música com copyright no final, transferindo toda a monetização pra um russo. Essa é a equipe que tá chequeando? Uma puta produção que não consegue nem equalizar o áudio. O que é isso? É a voz dele que tava abaixando a cabeça. Podia abrir um momento. Nossa, agora o volume explodiu. Posso falar que o volume explodiu, cara, e... Nossa, e isso é uma coisa que eu fico muito puto quando explode o som, assim, quando eu tô assistindo um filme e sai aquele som além do normal. Acontece muito na Netflix, né, cara, infelizmente. Mas, pô, essa hora aí realmente deu aquele sustinho. ...no meu ouvido, mano. Porra, cadê a equalização do volume, Halu, cara? É, mixagem de áudio é foda, hein? O negócio é muito baixo, né? Não era uma equipe de edição, mano, que tava editando esse vídeo? Sim, uma equipe de edição que jogou a renda de 3 milhões de visualizações no lixo. Mas nesse vídeo, pode ficar tranquilo, Digo, porque eu irei apresentar com clareza todo o meu posicionamento de maneira concisa e muito bem organizada. Aí a primeira mentira, né? Mesmo com 44 minutos, a última coisa que existe nesse vídeo é o conciso e organizado. Digo, antes de começar, é muito importante eu deixar claro que eu não tô fazendo esse vídeo pra te devolver na mesma moeda. Realmente, né? Até porque em nenhum momento do meu vídeo eu te xinguei. Já você... Ufa sua, seu babaca! Para de ser hipócrita, Digo! Você não é dona de porra nenhuma! Você se acha intocável! Mas eu vou deixar isso daqui salvo! Pra todos se lembrarem que você tem teto de vidro! É muito engraçado ver ele hypando o vídeo todo pra no final não entregar nada. Até porque mesmo dizendo que ia fazer o conteúdo mais coeso possível, a coisa mais comum é o Raluca se perder. Olha que interessante! O vídeo já começa com um nome bem peculiar aqui. Esse nome, assim como Digo, foi um grande colaborador pra toda essa desinformação. E em breve vocês vão entender. Que ninguém nunca entendeu. Porque o tópico nunca mais voltou, pelo menos não nesse primeiro vídeo. Pra vocês terem noção, foi feito um vídeo resposta que foi privado, postado de novo, mas sem os comentários, privado novamente e pela terceira vez upado no YouTube. Eu não apaguei o conteúdo. Apenas privei duas vezes. Assurdo ou é o Luca? Tu acabou de repetir o que eu falei? Que foi privado, postado de novo, mas sem os comentários, privado novamente. Tô falando sobre orçamento nenhum, poteiro. Porém, pra contextualizar, os dois canais envolvidos são Jean L, que tem 10 mil inscritos, que posta um conteúdo de academia e é isso. Além de que ele tinha um canal de Minecraft há muito tempo atrás, mas não tem muito o que dizer. E o Raluca, de 300 mil, que faz uma parada um pouco diferente. Um pouco... diferente. Sim, Raluca. Pelo que eu saiba, você não faz conteúdo de... Aí eu lembro quando ele falou um pouco diferente, como se o Diego quisesse diminuir o conteúdo, mas eu entendi o que ele quis dizer. Não tem... não vi nada demais de ter falado dessa forma, né? Mas, enfim. A academia nem mesmo posta alguma coisa sobre Minecraft. Aqui nesse momento, ele tenta diminuir o meu tipo de conteúdo. E isso, Luca, aí eu te pergunto... Baseado em quê, seu filho da p... Se encaixa tão bem. Eu entendi qual foi a sua ideia. Tu só queria uma abertura pra usar de argumento isso daqui. Eu acho no mínimo curioso, Diego. Já que você produz esse mesmo tipo de conteúdo. Porém, quando é você produzindo, não tem problema? Olha, olha, a Raluca tá aprendendo como se escreve o roteiro. Esse sim foi um bom argumento, mas referente a isso, existe uma diferença bem grande. Da sua parte, tu conversa com a pessoa por meses, ilude, brinca com os sentimentos e humilha manipulando os fatos ao seu favor. Sendo isso a base do seu canal. Esse é o seu conteúdo, não se lembra? Como eu faço em todos os meus vídeos no canal, eu pensei, eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano. Então sim, existe bastante diferença, até porque eu não fico iludindo ninguém por meses, não mostrei quem eles eram. Nenhum dos envolvidos são pessoas conhecidas e, principalmente, eu sei bem a hora de parar. O cara ficou em choque e, sinceramente, a mãe dele não merece passar por algo parecido. O peso da consciência de ter um filho que faz algo assim não é por qualquer coisa. O choque de receber uma informação como essa, então, pensando melhor, eu decidi não mandar pra ela. Muito diferente de você que foi atrás da mãe de um inscrito, seduziu, ferdela conteúdo pro teu canal e no final deu ghost, deixando no vácuo pra ela descobrir dias depois na postagem do teu vídeo 31 de janeiro. Bom dia, Rafinha Dossurim. Espero que esteja melhor. Me preocupo com você. Isso que fez, supostamente fez com essa mulher, cara, se realmente foi isso, se ela vinha ao público e falar que foi isso realmente, vou te falar, foi uma falta de caráter, uma falta de empatia, de, sabe, e tudo por um motivo bobo, né. Mas vamos lá continuar aqui. Assim que puder, vamos vídeo chamada qualquer dia desse, você não sai dos meus pensamentos. Love you, Rafinha. As últimas mensagens são de domingo, que no calendário cai dia 5 de fevereiro justamente a data de postagem do vídeo, o que de primeiro momento, pelo horário, ele ainda não tinha sido publicado. Rafinha Dossurim, boas tardes pra você. Sabe, eu tive pensando muito em você. Tenho tido ansiedades constantes. Tá muito difícil ficar sem ouvir sua voz, seu jeitinho. Sei que você tem seus compromissos, mas fiquei questionando sua sumida. Sou muito sensível, sabe? Amar e não ter atenção é cruel pra mim. Porque várias mensagens foram enviadas durante o dia, terminando perto das 6 horas com o seguinte. Prefiro estar com a mente pra realidade. Você me aceitou do jeito que sou, e isso é lindo e fofo. Mas o amor não se sustenta só nisso. São muitas coisas envolvidas, ainda vou te amar e te esquecer de vez. Espero que você me responda. Pra gente dar o último tchauzinho. Essa mensagem, ela foi enviada às 6 da noite, o que horas depois o vídeo foi postado, e só assim a moça descobriu ser tudo enganação. Eu queria te pedir um favor, embora agora você já mostrou que foi trollagem, você me enganou direitinho. Eu queria te pedir um favor, não coloca mais essas últimas mensagens. Você me fez acreditar que realmente, entendeu? Você tinha alguma coisa por mim. E eu, infelizmente, ou felizmente, eu acabei acreditando de verdade mesmo, entendeu? Mas, como que eu posso te falar? Eu queria te pedir, assim, um grande favor, um grande favor. Nunca mais se faz isso com ninguém. Esse tipo de trollagem, você mexe com o sentimento da pessoa, entendeu? É só por causa disso, só. Porque se eu tivesse, assim, na mesma vibe que você, na zoeira, na zoeira, beleza, né, tá? Mas eu tive, eu tive. Acabei tendo realmente um sentimento por você que não era pra ter jamais, né? Consegue entender a diferença agora? Você faz qualquer coisa, passa por cima de qualquer pessoa, apenas pra chamar atenção na internet. Tu receber mensagens como Tenho tido ansiedade constante, sou muito sensível, amar e não ter atenção é cruel pra mim. E ainda assim, postar o vídeo fingindo que outra pessoa nunca existiu, isso define bem quem você é. Tu sabe disso, até porque, me diz aí, Aluca, qual é mesmo o objetivo dos seus vídeos? Nada mais, nada menos é do que destilar o ódio, vingança e o seu rancor contra as pessoas. Realmente, tu fez isso nesse vídeo pra ser vingado, moleque. Que tu fez isso com o Jean, com o Gin, com outros nomes, mas que eu ainda não posso dizer. E olha, diferente de tu, que fica afirmando coisas ao vento sem mostrar nenhuma prova, foram 44 minutos só disso, foi vazado no YouTube toda a sua conversa com a senhora. Duas horas de gravação de meses trocando mensagem, iludindo alguém que nunca te fez mal só pra se vingar do filho dela que, segundo você, era um moleque chato. Tem esse moleque do meu servidor e que apareceu em um vídeo meu, e desde então ele conta vantagem no meu server por causa disso. Ou seja, chato pra caralho. Quanto mais tempo passa, pior fica... Agora me diz, só porque o cara é chato, não era melhor eu falar com o cara, pô, tu é chato, sai fora, desinfeta, some. Não era precisar fazer isso, iludir a mãe do cara pra atingir o cara, mexer com o sentimento da mulher, da pessoa, seja quem fosse. Não é justo, não é algo certo de se fazer. O que eu acho engraçado também, é que eu digo, além de ter a verdade absoluta sobre tudo o que ele diz, ele também define o que seria conteúdo ou não. Então quando o assunto é o discernimento entre o certo e o errado, a opinião dele é sempre a verdadeira. Porém, quando uma outra pessoa faz esse mesmo discernimento do que é certo ou errado, a opinião dele continua sendo a verdadeira. Conveniente, não é? Não é assim, Raluco, tu sabe disso. Desde 2019, no final dos vídeos, eu sempre deixei claro que independente do que eu falasse, aquilo era só a minha opinião. Eu não afirmo coisas, eu falo em base ao que acredito, e esse vídeo foi feito usando informações disponíveis no momento. Se você não consegue diferenciar as coisas, a culpa não é minha. Se tu acha que o que eu falo é verdade absoluta, o problema é teu, porque eu nunca disse que era pra ser. Eu só junto informações espalhadas por aí e faço um vídeo explicando da melhor forma possível. Não significa que minha opinião é verdade absoluta, mas é o que eu acredito. Então se você vê dessa forma distorcida, a culpa não é minha. Eu sempre deixei claro que era só a minha opinião. Queria aproveitar também que estou fazendo esse react pra perguntar pra você, digo, você já percebeu que a sua entonação de voz muda totalmente quando você faz vídeos que não expõem o seu rosto? O cara cancelou um metaforano porque na verdade ele queria roubar o lugar dele de piscar na lista, véi. Sim, Raluca, a diferença é que quando eu apareço eu não posso ficar perto do microfone. O microfone tá aqui e eu tô distante, enfim, é isso. É essa a diferença que gera alguma mais dúvida. Eu quero que vocês reflitam comigo por alguns minutos. Eu quero que vocês imaginem. Realmente, realmente, quando você tá distante é um som que sai do microfone. Quando você tá perto já sai outro som, então. Talvez seja isso, não sei, né? Não tô defendendo também, nem tenho que defender porque o Digo já tá jantando aqui o... Jantando o Raluca, né? Então, sei lá. Imaginem agora a voz do Digo saindo da minha boca pra vocês perceberem o tom de superioridade que ele expõe em seus pensamentos. Prestem muita atenção como fica. O Hulk BR, o Blusão, o Matheus Wang, em todos esses casos, cada um dos envolvidos tinha feito algo de ruim antes. Então, ninguém se incomodava em ver algo dele sendo exposto, porém, não é todo dia que você encontra alguém odiável, porém... Meu Deus, o que que eu acabei de existir? Você tá bem, Raluca? Tá tudo certo? Porque já tá bom de passar vergonha na internet, né? Não, é porque dá muito trabalho. Ligar a câmera, iluminação, tudo, muita coisa. Mais fácil é só gravar o áudio. Tu sabe como é, né? Tá tão acostumado a gravar a causa dos outros. Isso é realmente a verdade. Você ligar a câmera, ligar a iluminação, ligar toda uma aparelhagem pra gravar, dá muito mais trabalho do que você simplesmente colocar o microfone, ligar o microfone e falar ali o que tem pra falar. Isso daí realmente é verdade. Você pode até ter o arquivo corrompido, né? Depois de ter tanto trabalho ainda, e é complicado. Mostrar-se, iria ficar muito claro o seu ódio nas suas falas, a soberba com o modo que você fala, não é? Afinal, você nunca erra, não é mesmo? Tá, se tu acha esse problema é teu, eu não gravo com a câmera porque eu não tô afim. Já diz tudo, né? É o Raluca dando em cima da mãe de um inscrito, onde a senhorinha corresponde, e no final tudo isso é exposto pra que 100 mil pessoas pudessem se divertir vendo a situação. Uma senhorinha, como ele diz. Eu acho muito engraçado como ele coloca as palavras no diminutivo pra parecer que eu fiz algo criminoso, horrendo. Tá bom, Raluca. Véia, esposa véia. Tá feliz agora? Eu duvido muito que ele tenha sequer visto esse vídeo completo. Pra sua informação, eu vi sim. Quem faz o trabalho meio boa que você, então não confunde as coisas. E outra coisa, eles sabiam que eu gravava vídeo de trollagem. Ambos sabiam. Tanto a mãe quanto o filho. E mesmo assim, eles ficavam fazendo isso. Me seguindo nas caos, e ele todos os dias colocando a mãe dele pra falar comigo. Como eu disse, a mãe dele também sabia. Porque ela assistia meus conteúdos e inclusive comentava deles comigo. Tá, mas e daí? Não é porque seu conteúdo é esse que tu vai fazer isso com qualquer pessoa. Mesmo que eles saibam, isso não é justificativo. E olha só, se eles sabiam do seu conteúdo... Porque se for assim também, ninguém vai se aproximar de você, né? Se for achar que toda hora vai ser trollado. Quem vai ter uma amizade alguma ou algo do tipo, né? Tudo ou não. A questão é que você dava a entender que nunca faria algo do tipo. Mas aí, no dano de assunto... Ai, como que eu posso te falar? Eu fiquei feliz, assim, de te ver ali, no vídeo ali. Nada que a gente tava se falando, porque ali eu tive certeza absoluta que você não tava me trolando, entendeu? Aquilo pra mim também era muito importante. Eu tô apegada de você demais. Eu tô tão apegada a você que... Que eu sinto, assim, um certo medo, sabe? De do nada, assim, por você... Me dar um basta, me dar um gelo aqui no WhatsApp, entendeu? O que infelizmente aconteceu. E da exata forma que a senhora tinha medo. E aqui a gente percebe que sim. O Haluca falou a verdade em relação a ela saber do conteúdo e ter receio. A diferença é que ele não contou que mentia tentando passar a confiança. Sim, eu sabia que poderia tá rolando essa desconfiança. Por isso mesmo que eu quis me mostrar na câmera pra você. Porque se você der uma olhada no meu canal... Todas as pessoas, assim, que eu fiz vídeos de trollagem, essas coisas... Eu nunca me mostrei, eu nunca me expus com câmera, né? Sempre só com a minha voz. Por isso mesmo que eu quis me mostrar, né? Pra você confiar mais em mim, né? Pra você confiar mais em mim. Mano, vocês realmente acreditaram que eu ia tá iludindo uma senhorinha 30 anos mais velha que eu. É sério. Esse é o primeiro argumento que você me lança, cara. Ah, se a sua preocupação me cansar de você, pode ficar tranquila. Isso nunca vai acontecer. Impossível. Pelo contrário, na verdade. Quanto mais eu converso com você, mais eu sinto vontade de conversar com você. Bom, já que você perguntou, eu me sinto mais na liberdade de falar. Porque eu sinto por você... Acredito eu, na minha ignorância de não ter muitas experiências assim. Eu acho que eu sinto é amor mesmo. Então, Raluca, o que você tinha dito mesmo? Vocês realmente acreditaram que eu ia... Caraca, velho. Nossa, esse daí não se faz, bicho. Isso aí... Beirou absurdo, né, meu? Puta que lame... Tá iludindo uma senhorinha 30 anos mais velha que eu. É sério. Eu acho que eu sinto é amor mesmo. Pior ainda é pensar que logo depois tu vem e faz isso. Repetindo várias e várias vezes a mesma coisa, pra parecer que aquilo é a verdade completa. Sabe quem dizia isso, Diego? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazismo durante toda a ditadura alemã. Joseph Goebbels. Ah, Raluca, eu não vou nem comentar nada. Não me deu essa, né, cara? Mas é aquilo, toda vez que a discussão toma uma proporção tão grande, um dos lados sempre dá um jeito de botar o assunto nazi no meio, ou comparar o outro com nazi. Então, cara, isso aqui até que é esperado se você for reparar. Se você for reparar aí, tipo, na mídia mesmo aí, quando tem discussão que prolonga por muito tempo, sempre, sempre vai ter alguém que vai comparar com o fascista ou com o nazi. Enfim, é bem por aí, mas, cara, sem noção. Nada, eu só queria que você refletisse o tamanho do absurdo que você acabou de dizer. Aí você pode me falar, ai, Raluca, você tá sendo hipócrita, por que você mexe pra caramba? Mentiroso! Nada do que eu menti foi pra prejudicar pessoas corretas, e sim pessoas filhas da puta. E, acima de tudo, prezando pela minha segurança. Como é que é? Nada do que eu menti foi pra prejudicar pessoas corretas. Então você admite que mentiu? Porque, no geral, todo esse problema começou por isso. Melhor ainda é ouvir você dizendo que faz isso pra se proteger. O que é que é isso? É a mentirinha do bem? E, acima de tudo, prezando pela minha segurança. Engraçado você dizer isso. Pelo que eu me lembre, é você quem posta os vídeos, é tu quem vai atrás das pessoas. Então, falar que mente por sua segurança não faz sentido a partir do momento em que é você quem expõe os outros. Enfim, ao menos admite que faz isso, porque é bom de se levar em consideração. E essa senhorinha foi sua primeira vítima. E eu falo assim porque isso é crime. Não só a exposição de uma conversa particular, mas... Que? Essa senhorinha que você quis mostrar na foto que eu humilhei... Eu nem faço a menor ideia de quem seja, porque é uma foto de banco de imagens. Diego. O que é pior, né? Você não precisa virar a sua vida pra ganhar dinheiro pela internet. E ainda colocou outra que não tem nada a ver no meio. Existe uma estratégia de 127 anos. Eu vou mandar a real aqui pra você. Procura as informações certinhas de te mandar pro seu editor, cara. Não custa nada. Olha, eu sei que o orçamento pro roteiro foi baixo, mas chegar a esse nível... Tipo, o que você tá falando? Se isso é uma foto de banco de imagens ou não, quem colocou foi você. Isso tá no teu vídeo. Aí a culpa é minha de ter acreditado na tua mentira. Você tá viajando nessa ideia de que eu não erro, hein? Faz um mês que esse problema se iniciou. O que nesse meio tempo ridículo, você já se adiantou e arranjou outra pessoa pra expor sem necessidade, o que é claro. Diego, pelo amor de Deus, cara! Pô, mano! Vai atrás das informações, cara! Não custa nada! Esse conteúdo foi gravado em dezembro e tava guardado. Você define pela data de postagem a data de gravação? Você interrogou as pessoas desse vídeo? Ou você simplesmente decidiu que foi assim? Afinal, estamos falando de um Deus, não é mesmo? Salve, Deus, Diego! Pô, caralho, eu vou saber, doido. Óbvio que eu vou pegar com base a data de postagem. É a única informação disponível. Raluca, tira da tua cabeça essa ideia de que eu não erro. Tu tá reclamando de uma coisa impossível de eu saber. É a interpretação do Deus, Diego! A verdade absoluta da internet! Ele fala, como uma bosta! E vocês comem! Nossa, você tá delirando já. Por sua culpa, Diego! Eu tô sendo ameaçado de morte! Tô mandando a minha mãe se matar! Você sabe que isso não é culpa minha. Tanto que nesse mesmo vídeo você admite. Eu realmente percebi que o fato de tudo isso ter acontecido e ter tomado força dessa maneira foi justamente minha culpa. Eu admito, eu realmente fui trouxa. E isso eu realmente não vou poder negar. De novo, você se refutando. Tu não disse que ia ser um vídeo coeso? Além de que, olha, eu não quero ser insensível. Receber hate é um saco. Ninguém concorda com esse tipo de comentário. Mas vê você reclamar que estão falando da sua mãe quando da sua parte você fala isso daqui. Ai, honestamente, fala no cu do pai do Gema, né? Se não me engano. Irônico, não? Ainda mais na situação onde o pai do Gema tava se recuperando de uma cirurgia. Fala no cu do pai do Gema, né? Se não me engano. Ainda com a risadinha. Nossa, que falta empatia. Depois sou eu que tenho teto de vidro, né? Mas eu vou deixar isso daqui salvo pra todos se lembrarem que você tem teto de vidro. Falou, falou e não provou nada. Um vídeo inteiro com zero informações. Ué, Haluka, eu pensei que você tivesse coisas sobre mim. A real é que essa frase combina muito mais contigo. Então, Haluka, eu vou deixar esse vídeo meu salvo pra todo mundo se lembrar que você sim tem teto de vidro. Vocês vão perceber que diversas vezes nesse vídeo o Digo coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento. E exclui todos aqueles que bate contra. Falou a pessoa que ignorou a calvazada no final do meu vídeo. Ué, isso não era pra ser um react? Será que o Halukim tá só comentando pontos que o favorecem? Não, não é possível. Como ele poderia fazer algo que acabou de criticar? Isso não é da sua índole. Mas já que você não mencionou, eu faço esse favor. Lembra da calcão de Jean? Os quatro minutos vazados? Que provava que o Haluka estaria certo? Então, eu mostrei que o arquivo havia sido alterado, as linhas de áudio eram diferentes, haviam erros de corte, houve manipulação. Porém, não dava pra confirmar que isso tinha vindo do próprio Haluka, o que algumas semanas depois foi vazado uma conversa onde esse assunto é mencionado. E olha só que coisa interessante. Eu fiquei uma hora aqui no PC assistindo a calcão que eu tava com o Jean, prestando bem atenção, tá ligado? Porque eu queria achar alguma coisa assim que mostrasse que eu realmente não tava interessado nele, eu não tava iludindo ele, tá ligado? E sobre postar a calcão completa, eu poderia fazer isso tranquilamente. Se não fosse pelo fato de que as partes gravadas já estão nos vídeos. Porque, como eu disse, eu não entrei naquela calcão com o intuito de gravar. Eu só gravava quando ele começava a falar aquelas esquisitices pra mim. E ali embaixo, nós temos o link do exato vídeo que eu mencionei. O que em outros áudios, ele admite que foi quem postou. Vocês são muito pica, véi. Vocês são muito pica pesado. Juro pra vocês. Eu nunca teria te dado a ideia, tipo, de ir do outro canal e postar mais parte da calcão, tá ligado? Se não fosse vocês falarem. Mas, mano, sério. Puginho falar que aquilo... Não, ó. Alterou aí. Claramente, no mesmo contexto, o cara tava respondendo exatamente o que eu falei. Não, ô, mas... Não, isso aí, ó. Tá alterado isso aí, ó. E não é que tava alterado mesmo. Mas não sei se essa calcão que eu postei ontem viralizar. Porque ela tá... Ela tá pegando o verso aqui bem devagar. Não sei se vai mudar alguma coisa, sabe? Porque eu ouvi um comentário lá no vídeo. Na calcão que eu postei ontem, tá? Então sim. Aquele trecho não só foi alterado, mas também foi postado pelo Halô. E isso é abordado no meu primeiro vídeo. Esse no qual ele fez o react. Mas em momento algum foi tocado no assunto que... Por que será, né mesmo? Não era eu quem tirava os pontos que não me favoreciam? O Digo coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento. Adoro ouvir você se refutando. É maravilhoso. Ainda mais porque tudo que você diz contra mim, já que tu não consegue provar nada, fica perfeito pra eu usar contra você. Como é que chamam isso mesmo? Ah, é? Jogada de mestre. Não, isso daqui continua cringe de qualquer forma. Mas podem ficar tranquilos. Porque esse vídeo aqui eu vou fazer sem pressa. Pra mostrar detalhe por detalhe. Mas fez sem pressa mesmo, hein? Tá todo mundo até hoje esperando os detalhes que tu prometeu. Porque se depender desse vídeo daí, tu não tem nada. Trechos, e assim, utilizando os pontos mencionados, senão o vídeo, ele ia ficar gigante. O vídeo ia ficar gigante, gente! Disse o cara que produziu um vídeo de 45 minutos pra monetizar com o meu nome. E tu fez a mesma coisa. A diferença é que teu vídeo é ruim. Eu sei que você não tem afinidade comigo já tem um bom tempo. Até porque eu já fui atrás de você anteriormente. Mas essas alturas do campeonato, você já sabe disso, né? Você mesmo disse num podcast que você tava essa semana que você foi notificado. A minha mensagem chegou até você e você viu a mensagem. Eu printei e mandei pra ele, cara, sou eu. Foi mal. Eu tava muito mal. Aí eu abri o direct, porque eu não uso o Instagram. Tava a mensagem do Raluca, daquele caso que eu comentei no vídeo. E aí ele falando, pô, eu não sabia que era você e tal. Se resolvendo. Mas pô, por que ele não me chamou no WhatsApp, caralho? Todo mundo que ele conhece, me conhece. Porra, ele me chamou pelo pior lugar possível. Obrigado, Raluca. Tu fez exatamente o que eu queria. Tu acha que eu sou bobo, né? Eu só comentei o assunto porque eu sabia que tu ia usar isso como desculpa. o que é muito legal fazer cortando as datas, não é mesmo? Não era você que aclamou tanto sobre isso? Pior que ontem a gente tava na... A gente tava almoçando. Aí eu entrei no Instagram. Pior que ontem a gente tava... Eu só tinha visto a mensagem no dia anterior. Isso ainda esse mês. Esse problema todo já tinha começado. Mas você dá a entender como se eu tivesse visto na época e tinha ignorado. Até porque hoje eu fui atrás de você anteriormente. Minha mensagem chegou até você. E você viu a mensagem. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de socorro. E o que você fez? Eu ouvi sua mensagem. Virou crime agora, é isso? Mas já que você tocou no assunto ela foi enviada em novembro do ano passado. Eu só fui ver isso em maio desse ano e o que você falou foi o seguinte. Ei, cara. Não sabia que era você que tinha me chamado pra ir, Cal. Se eu soubesse, teria aceitado. Porque vendo assim, nossa, que fofo, Raluca. Foi só uma confusão. E não sabia. Tu acha que me engana. Sobre isso, foi vazado uma Cal onde o assunto era justamente esse. E olha só o que você diz aqui. O que aconteceu? Hoje eu fui tentar resolver, né? Falar assim, pô. Na última Cal eu percebi que o Raluca tipo, não quer papo digo, detesto digo, não sei o que. Ele veio me perguntar, né? Ah, eu vi o vídeo do Raluca aqui. Achou quem era o cara que ia fazer o vídeo? Daí eu falei pra ele, mano. A mina falou que era a Tu, né? Caralho, não sei o que e tal. Tipo, mano, a gente tem que resolver isso. Tá um puta mal entendido que tá usando o meu nome à toa. Daí eu falei, pô, mano, vamos marcar uma Cal e eu, Tu e o Raluca pra resolver isso. A gente conversa porque isso tá chato já, né? É uma merda ficar, tipo, leve trás e fofoquinha e, tipo, a tua imagem ser queimada com outro youtuber sendo que tu não fez nada pra ninguém, né? Tu nem sabe o que tá acontecendo. Então, assim, vamos entrar a Cal e todo mundo conversar. E o Raluca, não, nunca mais quero entrar com esse cara depois daquela Cal. Tá, beleza, tá no direito dele, né? Mas, porra, mano, o cara quer resolver, ele tá disposto a resolver e receber um não na cara no direito dele. Não quero aquele negócio de mim, eu não tô nem aí, ele é irrelevante pra mim. Ele é irrelevante, mas tava com o cu na mão achando que ele ia fazer vídeo. Eu só queria tirar esse pensamento que tu tem de ficar com o cu na mão qualquer coisinha que acontece e tu ficar com o cu na mão achando que o teu trabalho vai acabar. Não é assim. As pessoas querem te fugir. Eu não tô com paciência. Mas eu tenho que ficar nessa Cal mesmo? Não, eu não tenho que ficar, pode ir. Então tchau. Tchau. Ah, pra puta que te pariu. Com isso, fica nítido que essa historinha de se eu soubesse teria aceitado é só mais uma das suas mentiras. O que melhor ainda, quando a gente repara as datas, essa mensagem foi enviada dia 8 de novembro, enquanto a Cal foi gravada no dia 6. O que reforça a ideia de que sim, o Raluca sabia que eu queria resolver as coisas e ainda se negou. Então não fui eu que te neguei ajuda, não fui eu que te ignorei ou cortei contato, foi você quem fez isso. O que mais uma vez é obrigado por ter caído no bait, iniciado esse tópico, o que não foi o único, mas logo, logo a gente chega lá. Você acha profissional supostamente uma agente que intimaram um cara num grupo de 40 influenciadores e com certeza saiu no ar de superioridade, sendo que todo mundo ficou zoando isso e falando que foi errado pra cacete e antiprofissional? O senhor já ralocou? O que além disso, você faz um outro comentário que é mais uma tentativa de manipulação. Detalhe, eu desativei o meu número depois disso e peguei outro. Dando a entender novamente que era um cara que te perseguia. Eu desativei o meu número porque o emo do TikTok que batia na mulher vazou o meu número e começaram a espamar meu WhatsApp. Sim, a gente sabe disso. Até porque você avisou o Jean por mensagem. Não lembra dessa print daqui, não? Você deixa claro que seu número vazou, mas a questão não é essa. E sim de você dar a entender que trocou de número por conta do Jean ter entrado em contato. Tudo começou quando o maldito do Paulo Matias me adicionou em um grupo de pessoas que ele queria convidar pro aniversário dele, só que ele adicionou esse cara lá também. Então, consequentemente, ele conseguiu o meu número do WhatsApp e veio me chamar. E detalhe, eu desativei o meu número depois disso e peguei outro. O sentido é totalmente diferente, mais referente a isso. De outra maneira que eu falei no meu posicionamento, eu realmente me desatentei. que eu queria de tudo. Eu estava muito... Sei lá, cara. Parece que cada vídeo que está, tipo, com uma roupa diferente ou com uma coisa assim, parece que é outra pessoa, outra personalidade um pouco diferente da outra. Não sei, cara. É a impressão que me dá, né? Não estou falando que é isso, né? Mas, tipo assim, é a impressão que me dá, né? Que me dá. Estou muito nervoso e queria realmente provar meu ponto pra todos vocês. Mas podem ficar tranquilos porque eu separei detalhe por detalhe e eu não vou me esquecer de mais nada. Porque no final, esse vídeo acabou sendo pior que os outros. Que isso? Mas pra você, não tem essa, tá ligado? Pode ser baita, pode ser puro. Aqui falaram que houve flerte, mas todos que já tiveram a oportunidade de alguma vez conviver comigo sabem que eu sou muito bobo na minha forma de zoar, me comunicar com meus amigos. Então sorte é minha que a gente nunca se falou. De novo digo, mais uma vez as únicas mensagens que a gente trocou. Você não cansa de ser prolixo? Se eu não me engano, tem até um vídeo seu que fala que quando as pessoas não têm argumentos, elas acabam sendo muito prolixas. Ainda tem muitos canais de opinião que valem a pena, que postam bom conteúdo, que tem algo com carinho. Você percebe que não é simplesmente vídeo sem roteiro, porque o cara começa o vídeo, fala um monte de coisa, chega no meio do vídeo, repete o que diz, chega no final do vídeo e falou nada com nada. Ué, isso era pra ser um argumento contra mim ou contra você? Já foi meia hora do teu vídeo e tu não falou nada com nada. Porque até então tinham sido as únicas... Verdade, cara. No vídeo lá eu não vi nada com nada, assim. Foi só, basicamente, um react e só. Não teve nada de diferente, né? Eu esperava muita, muita coisa, né? E minha expectativa acabou indo lá pra baixo. Enfim. As mensagens mostradas pelo Jean no seu vídeo-resposta e é por isso que o Haluca afirma isso. Por favor, só reparem na musiquinha que o Rodrigo colocou pra mostrar que solucionou o caso. Esse trecho fica lindo com isso daqui, ó. O cara cancelou um metaforano porque na verdade ele queria roubar o lugar dele de piscar na lista, véi. Encaixa tão perfeitinho. Na sua parte, por enquanto, a gente só tem isso, né? Enquanto o Jean a todo momento apresentou... Parabéns, Rodrigo. Você acabou de vincular uma informação falsa e que foi provada há muito tempo no meu canal que são prints falsas. Não, mostra, Haluca. Mostra o trecho do vídeo que tu mencionou. Tá com uma equipe de editores mas nenhum deles se dá o trabalho de botar uma prova. Pelo amor de Deus. E assim eu te faço, por favor. O trecho mencionado é esse daqui. Essa print que ela colocou no vídeo foi feita no Especionário Elemento. Por isso vocês nunca devem confiar em a exposa de contexto. Inclusive, eu vou dar um exemplo de como isso é feito. Bom, como o Michael Kister tá reagindo muito aos meus vídeos, eu vou entrar no Twitter dele pra usar de exemplo. Então funciona assim. Góias, acabei de comprar um celular novo. Foi com estratégia de milhas? Não. E eu fiz uma reforma. Eu simplesmente seleciono o tweet que eu quero alterar, vou inspecionar elementos e mudo o que tá escrito. Pronto. Explica essa agora. Nossa, agora me refutou. Agora me pegou no pulo esse argumento realmente fortíssimo. Mas como eu já imaginava que você fosse falar isso nesse mesmo vídeo que você tá reagindo, eu menciono o seguinte. Eu não venho nem dizer que esses prints são forjados porque estão todos salvos no Webeck Machine. Ué, Haluca, não botou esses três por quê? Será que você fez isso daqui de novo? Vocês vão perceber que diversas vezes nesse vídeo o Digo coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento. Você se refutando de novo sendo que esse era pra ser um vídeo coeso o que logo depois você menciona isso daqui. Você não deveria ter falado do meu falecido pai, seu merda. Mas me responde o seguinte. Em qual momento dessas prints do Guin ele menciona o teu pai? Ou se não, menciona você porque pelo que foi escrito ele deixou bem claro. Li sobre um caso na Irlanda onde mãe e filho organizaram a morte do pai boicotando os remédios do mesmo pra receber uma quantia exorbitante de dinheiro. Cara, que bizarro. Caraca, velho, que bizarro isso daí, hein? Mas não tá falando dela no caso, né? Em momento nenhum é dito o seu nome, Haluca. Por que você se incomodou? Existe algum motivo? Meu pai morreu ano passado. Eu mentira, ele não morreu há dois meses. Ele morreu ano passado. E eu nem fui no enterro dele. Eu odiava meu pai. Além de que se a gente pesquisar no Jus Brasil existe um processo público no nome do seu pai justamente contra o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Ué, Haluca, por que você se incomodou tanto com esse caso que rolou na Irlanda? Eu sei que é um absurdo, realmente gera um mal-estar. Saber sobre um crime que aconteceu, a gente entende. Tanto que eu não tô afirmando nada. Onde que eu estava, Rodrigo? Ah, é. A diferença é que ninguém nunca tentou bater de frente contigo, não é mesmo? É verdade. Realmente, ninguém nunca bateu de frente contra mim. Digo errou sobre o David One. Digo errou quando amassou o gato galáctico. Resposta ao Digo. Outro vídeo resposta ao Digo. Digo errou. Tá se achando demais, hein, Haluca? O que é diferente desse seu vídeo medíocre, ao menos toda essa galera tinha argumento. Então, não. Não foi a primeira pessoa que bateu de frente comigo. Eu tenho no meu canal um vídeo chamado Minha Resposta, que já tiveram vezes que foram contra mim e isso é a coisa mais normal do mundo. O meu conteúdo é minha opinião. Só que, no teu caso, você raipou tanto. Diz que seu vídeo pararia na internet, provaria que eu tenho teto de vidro, acabaria com minha reputação. O que vendo agora não foi mais do que palavras, ou melhor dizendo, não foi mais do que mentiras. E se você for parar pra pensar um pouquinho, isso pode se tornar muito problemático. Visto que você criou uma legião de... chupa-sacos. Claro que tudo isso involuntariamente, mas também podemos chamar esses chupa-sacos de canais de opiniões menores. Esse que quando eu os critiquei, fizeram o mesmo contra mim. Vários vídeos indo contra o que eu disse, então não, não faz o menor sentido do que você falou. Além de que, não sei se você sabe, mas eu normalmente sou o último a postar sobre o assunto, então dizer que os outros canais segue o que eu falo sem nem pensar é mais uma das suas inúmeras mentiras. Eu vou pausar aqui rapidinho porque é justamente aqui que as coisas vão começar a ficar muito interessantes. O vídeo vai começar a ficar interessante agora, hein, pessoal? Faltando só 3 minutos pra acabar até o Haluka sabe que o que foi apresentado é a mesma coisa que nada. Parei na musiquinha de Detetive. tá achando que tá vivendo no próprio Death Note. Que vergonha. Eu realmente tenho interesse em tirar o seu. Caralho, mano. Madinho dele, oh meu Deus do céu. Ele não é gay! Ele sabia que eu era biologicamente mulher antes de iniciar a primeira causa. Ainda tá nessa? Sério? Você mesmo diz que as pessoas têm sido transfóbicas contigo, mas no final, você tá tornando toda essa discussão em um cerco. O que eu não sou a melhor pessoa pra explicar o que tá rolando? Então, eu vou deixar um vídeo da Tiesa, onde ela explica isso direitinho. Eu ainda fiz a pergunta aqui, ó. Então você é um homem trans, né? E ele me disse que ele é um homem trans. Então, dito isso, essa história, ela é tão problemática, ela abre brecha pra tanta coisa. E aí, é isso que a gente vai falar agora. Porque no posicionamento que o Haluka postou agora por último, ele simplesmente solta uma frase que assim, eu fiquei... que foi ele falar o Jean não é gay. Ele sabia o tempo todo que eu sou uma mulher biológica. O Haluka é um homem trans, que nasceu biológica, que eu também odeio esse termo, nasceu biologicamente uma mulher. Então, por isso, o Jean não é gay. Essa é uma frase que muitos, muitas pessoas usam pra invalidar a gente. Existe esse negócio de, ah, se eu ficar com uma mulher trans, por exemplo, vou levar pro meu caso, tá? Então eu sou gay. Porque, na verdade, é um homem biologicamente falado. E isso é tão problemático. A gente não se resume à nossa genitália. Porque o Haluka também tem que entender. Porque o alcance que tá tendo toda essa história, ele não pode disseminar e ele não pode alastrar esse tipo de frase. Porque não foi só ela que comentou sobre isso. Os pronomes e o gênero com que alguém se identifica são menos importantes do que o sexo biológico pra definir a orientação sexual de outrem. Ou seja, eu, homem cis, se eu fico com uma mulher trans, eu sou gay? Porque, ah, não, porque a mulher trans é biologicamente homem? Eu tenho minha, minha, minha opinião. Não. Eu confesso que já ouvi muito comentário transfóbico dizendo assim, tu ficou com uma mulher trans, então tu ficou com um homem, tu é gay. E assim, eu diria que se assemelha, se assemelha muito ao que a gente tá falando, ao que a gente tá ouvindo aqui, né? Se assemelhe muito. O que torna pior a partir do momento que o Haluka é o que lhe convém. Pra senhorinha, ele se apresentava como homem. E detalhe, eu falei pra ela que o nome era Rafael Lucas. Sim, eu usei a cartada do Rafael Lucas de novo. O Jean? Nossa, que orgulho, hein? Que orgulho. Ele se apresentou como biologicamente mulher. Ele só começou a bugar pra falar o meu pronome corretamente quando eu falei pra ele que eu era biologicamente mulher. Quando perguntado diretamente, o Haluka sempre se considerou andrógeno. Eu nunca falo assim, ah, eu tenho pinto, eu tenho cinto, eu nunca falo esse tipo de coisa. Eu falo que eu sou andrógeno, meus pronomes são L e D. Bom, andrógeno é que gosta de ter características dois, é vestir às vezes de forma mais masculina, às vezes mais feminina, fica meio no meio. É, eu nunca falei assim, sou trans, até porque eu não me identifico nem como trans, nem nada. Eu só gosto do pronome masculino e me vestir, tipo, whatever, tá ligado? E agora, quando a tia se foi perguntar, o Haluka falou o seguinte. Eu ainda fiz a pergunta aqui, então você é um homem trans, né? E ele me disse que ele é um homem trans. Então, Haluka, sinceramente, tu é o que convém. E isso é de respeitoso a partir do momento em que você se defende com algo que você não se importa. Então, eu achei que seria importante pontuar sobre isso porque é algo que tem virado uma bagunça. E aí, Gia, tá preparado pra cometer perjúrio em frente das autoridades? E você, Diego? Tá preparado pra... Parece que é o que convém no momento, né? Sei lá. O que você falou nesse vídeo e ser testemunha do Jean? Porque tudo que foi dito aqui por você tem muita convicção. Então, você serve como testemunha, certo? Eu acho que eu sou otário, né? Tu pensa que eu não entendi qual o seu joguinho. Atrelar a minha imagem ao do Jean, já que de mim você não tem nada. Seu objetivo é me atingir com o erro dos outros. O que... Haluka, acorda pra vida. Meu vídeo foi postado um mês atrás, dia 12 de abril, onde se o Jean tivesse feito algo de errado, como é que eu ia saber? Esse lance de você botar a minha imagem como alguém que sabe de tudo não é à toa. Tu quer insinuar como se eu soubesse de toda a história, sendo que não é verdade, eu só juntei as informações disponíveis e fiz um vídeo. Se eu defendi o Jean foi porque eu achei isso ao certo, mas não significa que eu vou defender ele pra tudo. Dentre seus 44 minutos de meme e humilhação em 4K, você teve seus poucos minutos de lucidez, onde tenta ao máximo atrelar o Jean a mim, porém eu não sou igual a você, que é orgulhoso e não volta atrás, se for o caso, eu vou fazer um vídeo contra ele também. Então, se o Jean fez algo de errado, mostra. Se você realmente tem uma informação que envolveria a polícia, por que você transformou tudo isso num circo? Tu mesmo disse no seu primeiro vídeo? E se eu soubesse do restante da história antes de eu ter tomado meu primeiro pronunciamento impulsivo, eu nunca teria levado esse caso até a internet, e sim diretamente à polícia. Então, por que ao invés de fazer isso, você tem feito essa merda? Tem brincado com o assunto, postado vídeos horríveis e passando vergonha na frente da câmera? Você só quer desviar a atenção, né? Fazendo que as pessoas se esqueçam do que tu fez. Beleza. O problema do Rodrigo é realmente estudo. Mas eu não esqueci. O que, olha só, Louca, mais vazamento sobre você, dessa vez sobre o seu stalker. Lembra dele? O doido que tu fez vários vídeos dando a entender se um desconhecido que te perseguia, mas que você não entendia o porquê, já que nunca deu abertura a algo do gênero. Então, aparentemente, essa história é bem diferente. O que você contou foi o seguinte. Então você quer história de Discord, não é mesmo? Pois então, certo que eu vou te dar a história de Discord mais cabulosa que já me ocorreu. Inclusive, eu só não contei ela até agora porque o meu advogado não permitiu que eu contasse. em meados de agosto do ano passado, chegou um cara até mim pelo Discord dizendo que eu estava correndo risco de vida por pessoas próximas a mim e que eu iria morrer se eu não entrasse em cal com ele. Pô, eu na minha ingenuidade acreditei em entrar em cal com ele. Quando eu entrei nessa cal, o cara começou a falar um monte de baboseira falando que eu estava sendo perseguido, que eu ia morrer, e ele não conseguia provar nada, absolutamente nada. Nada do que ele estava falando. Quando eu peguei um tempo ele começou a falar que estava apaixonado por mim, que eu lembrava a ex dele. E nesse momento que eu pensei, beleza, esse cara é doido, eu vou bloquear ele. Apontece que logo após eu bloquear ele, ele começou a me enviar um monte de cartas de declaração de amor, inclusive elas estão aqui. Eu não sei até hoje como ele descobriu o endereço da minha casa, mas beleza. Não sabe, Raluca? Eu vou ter que te lembrar. Vocês dois conversavam normalmente, ao ponto dele sentir liberdade de te enviar presentes, tanto que o mesmo te avisou sobre isso. Mandei no Discord, chegou a ver, amanhã de manhã vou postar. Sim, só uma pedra para embrulhar presente, onde sua resposta foi o seguinte. Eu não vi não. Eu vou ver lá, cara, eu liguei o PC agora. Ontem eu deixei ligado, mas eu fiquei o dia inteiro no ocupado ou off, porque eu fiquei dormindo. Sua preocupação comigo de aqui... Nossa, então quer dizer que era recíproco, né? Bom, vamos lá. Aqueceu o coração. O que dias depois, os presentes chegaram na sua casa e a sua reação foi a seguinte. Chegou. Ah, eu amei muito, muito, muito. Suas palavras me tocaram profundamente no boiolo até agora. Enfim, muito obrigado, você me ajuda e ainda sou eu quem ganho o presente. O que é muito interessante essa parte, porque será que isso é relacionado a esse trecho? Eu não entrei nessa cal, o cara começou a falar um monte de baboseira, falando que eu estava sendo perseguido, que eu ia morrer, pipipi, pipi, papapá, e ele não conseguia provar nada, absolutamente nada do que ele estava falando. Ué, mas que estranho se agradecer ele depois pela ajuda. Pessoas como você me fazem ter esperança na humanidade. Eu sou muito grato e sortudo por ter te conhecido. Mês que vem vou te mandar algo também, seu fofo. Enfim, eu não vou ficar lendo isso, mas essas conversas mostram que você sabia dos presentes e cartas. Não só isso, mas agradece por eles. Além do fato de que se o cara sabia seu endereço para te mandar coisas e você não se incomodava com isso, provavelmente foi porque tu mesmo deu a informação, o que, Raluca, nessa mesma época, você postou nos stories agradecendo com a seguinte legenda Ganhei presente do meu webfriend. Mas ele não era o teu stalker? Além do mais, um desse presente que é o polvinho é visto no seu último vídeo como cenário. O que, se o cara que te presenteou é um maníaco, doido, perseguidor que te trouxe tantos problemas, por que você ainda guardaria esse tipo de coisa? A questão que eu quero dizer é, essa história aconteceu faz um ano e desde lá você já alterava coisas ao teu favor. Dizer que não sabia como ele arrumou o teu endereço para criar a ideia de que o cara é um stalker é bizarro. Enquanto no teu canal tu pintava ele como um monstro pra ele você dizia isso daqui Cara, você é simplesmente a melhor pessoa que eu conheci esse ano e eu peguei a referência da música Dragon Ball que eu cantei nos stories que você colocou na cartinha achei muito fofo Porque agora eu não sei dizer Raluca não sei se esse cara realmente não prestava ou se é só mais um que você deu corda e transformou em conteúdo Você tratou ele como um desconhecido maluco igual fez com todos os outros Falei só um pedacinho de um papelzinho que ele tinha mandado e guarda essas cartas que vai ser bem importante pro final do vídeo Você me irrita você me magoa e é grosso mas para mim você é tão essencial quanto o ar Disse o cara que eu fui cá duas vezes Disse o cara que quando recebi as cartas mandava mensagem falando Acho que chegou uma carta sua aqui Você me enviou outra Uh, tô ansioso pra abrir Vai me dizer o que também? Que não tinha contato com o cara? Vocês chegaram a conversar sobre uma coisa bem interessante Cara, acabei de escutar barulho de pessoa pulando aqui Apaguei as luzes e tranquei a porta Você tá sozinho em casa? Tô só com minha mãe Ela tá dormindo A arma tá no quarto dela Você sabe usar arma? Tirar a tra... Caraca Chegou até a falar de arma É... Ah, do outro lado Sei Porque não vou nem entrar no mérito de que se vocês conversavam sobre isso se o cara sabia de uma informação como essa ele não era um desconhecido como você dá a entender Mas o fato nem é esse E sim... É, cara Porque assim Como você vai falar que você tem arma na tua casa pra uma pessoa desconhecida assim do nada, né? Não tem nem cabimento, né, cara? Essas mensagens remetem a uma imagem que o Contente mencionou em vídeos de uma arma com numeração raspada onde ao fundo tanto o copo quanto a roupa já foram visto em outros momentos Não sei de quem poderia ser Talvez seja apenas uma imagem qualquer da internet Será de um banco de imagens? Eu não posso afirmar nada Não tem como saber Mas a questão maior é quanto mais tempo passa mais vítimas de manipulação e mentiras aparecem Pessoas que se tornaram vídeos conteúdos pro Haluca Pessoas que se esconderam e ficaram meses sem postar nada O Gui, por exemplo abandonou o canal com receio de que a qualquer momento seja exposto na internet com informações que comprometiam o seu trabalho na ideia de pra que investir em algo? Você sabe que pode acabar a qualquer momento Além de outras vítimas que você e eu sabemos que tem Então eu não entendo como com toda essa história com a situação piorando que cada semana tu não consiga reconhecer seus erros Porque ao invés disso fica postando react onde tem até mesmo uma parte 2 que obviamente eu não vou me dar o trabalho de responder Em poucos minutos você fala coisas tão sem sentido Galera, eu cheguei a seguinte conclusão O único motivo do Bolsonaro não ter ganhado as eleições foi porque o nosso queridíssimo Del Gigo não tava administrando os grupos dos hábitos dos nossos tios Porque eu tenho certeza que se ele tivesse seria 22 até 2026 E esse comentário foi feito nos primeiros 3 minutos de vídeo Por quê? Qual o sentido? Como o próprio Aluca diz Baseado em quê? Não sei Mas esse não foi o único momento Que serei prolixo junto com você Bolsonaro só perdeu as eleições porque você não comandava os grupos de WhatsApp O que tem esse daqui também O Digo é aquele O Digo é aquele típico cara de que quando uma mulher é sediada ele rebate dizendo Mas também né você estava pedindo Você viu a roupa de vagabunda que você estava usando Baseado em quê? E principalmente esse daqui É um É dois É três E Parabéns pra você O juvento é você O juiz vai bater O martelo em você Uhul Eu nunca vi um youtuber Tão burro que conseguiu criar tantas provas contra si mesmo É A gente tá falando de quem mesmo? Eu aposto que você não imaginava que seria um vídeo como esse Com todo esse cuidado Com toda essa produção Com essa chuva de informação Não é possível Chuva de informação foi forte Aí tu me quebra Eu tô quase 80 minutos vendo seu vídeo E juro que dava pra resumir isso em 10 Mas você não cansa de ser prolixo Até onde é a realidade dos fatos E acredite Editor Coloca na tela aí pra mim Isso Não é narrativa Você mesmo fala Ih, faltou orçamento até pro editor Coitado Tem que cortar 9 horas de bruto Realmente não é fácil A maneira como você fala Não é como uma pessoa que tem somente como intenção informar Pelo contrário A sua motivação é pessoal E o seu desafeto é bem visível Seria algo pessoal contra mim? Até porque você nunca gostou de mim Eu sempre ouvi isso de diversas pessoas diferentes Engraçado tu dizer isso já que eu sempre ouvi a mesma coisa de você Desde a época em que eu não fiz vídeo sobre seu caso O que que houve? Só porque eu não uso Instagram pra ver você fingindo choro induzindo o público a pensar que você se matou Não tô aguentando mais isso velho Pra mim já deu Comendei que eu vou ficar três dias sem responder ninguém sem postar nada porque aí vai virar um caos Isso aí foi demais né cara Sabe? É Fingir que se matou e sumiu E... Só saber que você me matou e ficar comentando gerando engajamento nisso cara virou um absurdo E aí Meu erro agora não ter caído no seu bait Eu sei que na época você fez de tudo pra chamar atenção mas agora que conseguiu que todos olharam pra você aguardando seu vídeo criando toda uma expectativa foi decepcionante Eu esperava mais Seu dossiê só não é pior do que seus dois vídeos resposta É novidade uma pessoa ter quatro chances pra se explicar e falhar em todas elas A internet deu voz que resolviu o teu lado e você decidiu ir pelo simples fazer um react Porque na boa se for pra ser assim mais fácil é um pedido de desculpas Eu sei que seu orgulho te impede até porque você quem não consegue ser contrariado mas é mais bonito do que a vergonha que você passou Não é porque a câmera é 4K que te garante alguma coisa Haluka sinceramente Ver você transformar isso num circo me deu a liberdade de fazer o mesmo Eu comprei sua ideia comprei sua historinha quer chamar atenção vambora Mas se tu não se garante eu juro pra você Era melhor nem ter tentado Enfim Agora saindo dessa história toda imagino que a maioria já deva ter fechado o vídeo Eu tô exausto Eu não aguento mais escrever e ir atrás de informação Eu só quero jogar um allzinho E Haluka Na boa Pede desculpas Não vale a pena jogar sua carreira no lixo por orgulho Tudo que você falou de mim encaixa facinho em você Talvez você nem tenha percebido isso Mas quando a gente fala pra esquecer se desculpar deixar o orgulho de lado não é no meme Porque o que você não quiser também tá beleza Eu consigo entender Espero ser meu último vídeo sobre o assunto Esse tema já me cansou Eu não aguento mais Eu sei que provavelmente vai continuar mas eu já não tenho mais nada a ver com a história Mas é isso O meu canal de opinião e eu tô aqui pra dividi-la com vocês Muito obrigado por me ouvir até aqui E abraço É Eu acho que esse assunto não vai acabar tão cedo mas o pessoal tá meio que se cansando um pouco né talvez talvez eu esteja enganado também né porque ele tá 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 tendo aí uma proporção maior do que estava no começo então pode ser que dure mais um tempo a esse assunto só que se eu fosse o Raluca eu sumia sabe sumia da internet dava um tempo deixava a coelha abaixar porque depois desse vídeo de hoje então a não ser que ele realmente tenha alguma coisa aí provas igual falou é e solte aí né se não tiver cara nem adianta fazer outro vídeo de react da mesma forma o copia e cola como fez da outra vez que não vai ter nem choro nem vela cara e é isso bom esse foi o vídeo deixa o like comenta compartilhe e é isso aí fui e é isso aí e é isso aí Obrigado.